Música Mas toma a volta Munir Mas toma a doer Demais Arrocha cavalo de pau E essa é só pra galera Curtindo a bola Música O teu xodó É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar E o teu xodó Sai queimou da minha alma Na hora de xodó O teu xodó Do abraço e pouco espir Beijo e beijo e malagueta Só pra você voltar Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um chameco diferente É igual se um ator de dente Que só passa de manhã Só vocês Mas toma a doer Quando o sol tá se escondendo Mas toma a doer Olha a lua aparecendo Mais uma vez Mas toma a doer Quando o sol tá se escondendo Mas toma a doer Olha a lua aparecendo Todo mundo pulando Com a mãozinha lá em cima cantando Ei, 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 ei Como é bom ouvir vocês, galera É o forró Cavalo de pau Ao vivo O teu xodó É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem pouco na jornalha Sai queimou da minha alma Na hora de xondossar O teu xodó Do abraço e põe o espinho Beijo, beijo e malagueta Só pra você voltar pra mim E o teu xodó Teu xamengo É igual se um ator de dente Que só passa de manhã Mas toma a voltar Bonito Mas toma a doer Olha a lua aparecendo Mas toma a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas toma a doer Olha a lua aparecendo Mas toma a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas toma a doer Olha a lua aparecendo Cliquez co2 Obrigado.